Olá! Bem-vindos ao nosso canal, Sister Gabardini. Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal, Sister Gabardini. A lição 7 é essa aula, a parte 2 ou a parte B. Se você ainda não fez a parte inicial da lição 7, eu sugiro que volte uma lição para poder continuar na ordem correta. Caso este seja o seu primeiro vídeo aqui no canal e você quer aprender e praticar inglês online aqui conosco, eu sugiro que acesse o link na descrição desse vídeo para iniciar os seus estudos lá no vídeo 1 e também através do vídeo de apresentação com dicas de como se cadastrar, obter o material de apoio gratuito e saber um pouco mais como é realizada a nossa metodologia. Esta é a aula continuação da lição 7. Na aula anterior, lição 7, parte A, aprendemos e praticamos os verbos regulares e irregulares em inglês. Nesta lição, vamos trabalhar alguns detalhes importantes de verbos. Verbs present simple, regulars. Aqui temos exemplos de verbos regulares, ou seja, que no passado ele acrescenta um ed, a letra ed no final para informar que o verbo está no passado. Como por exemplo, nós temos aqui no asterístico to look, que significa olhar. O verbo to think não é regular, porque não está com asterístico, certo? E o to think significa pensar ou achar num sentido de interpretação. O verbo to go também não é regular, porque não tem um asterístico aqui, certo? É uma característica que eu criei para facilitar a vocês na visualização e memorização. O que significa que todo verbo regular tem asterístico, ok? O verbo to go significa ir, e entre parênteses tem o goes, que é como ele é aplicado para a terceira pessoa de singular. He, she, it. Repeat after me. To look. I look. You look. She looks. We look. You look. They look. To think. I think. You think. She thinks. We think. You think. They think. To go. I go. You go. She goes. We go. You go. They go. Pausem o vídeo e pratiquem esse slide novamente antes de passar para o próximo, ok? Oralmente e na parte escrita. To look. Olhar. To think. Pensar. To go. Ir. Present and past simple, irregular verbs. Temos aqui verbo irregulares, como estamos utilizando o exemplo, é o verbo to go, significa ir. No presente simples, present simple, e no passado simples, past simple. Vamos primeiro ler a coluna azul, que é o presente simples, para depois ler a coluna em verde, que está no passado simples. Observem os sinais de positivo, negativo e interrogativo. Lembre-se daquela regra importante do verbo no presente, o que acontece com o verbo do sujeito terceira pessoa do singular, he, she, it. Onde é que fica a disposição do verbo quando é pergunta, e qual é o auxiliar para a pergunta no indicativo. Pode ser o do ou o does. Past simple. I went. She went. I didn't go. She didn't go. Did I go? Did she go? Como é o passado simples do verbo ir, é fui. Se fosse eu, eu fui, ela foi, e assim por diante. O verbo to go é ir no sentido de deslocamento, então eu fui não é no sentido de ser, e sim no sentido de que se deslocou a algum local. Let's practice now these new verbs in the past tenses. Vamos praticar agora esses verbos novos no passado. Lembre-se que a gente começa de cima para baixo os verbos e da esquerda para a direita. Treinando, praticando na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Eu farei com vocês oralmente o sujeito I, eu, e vocês praticam os demais oralmente. Baseado no slide anterior, vocês sabem como pronunciar o significado de cada sujeito. Portanto, vamos praticar. I look. I look at. I don't look. I didn't look. Do I look? Did I look? To think. I think. I thought. I don't think. I didn't think. Do I think? Did I think? To go. I go. I went. I don't go. I didn't go. Do I go? Did I go? Talvez cause um pouco de estranheza a tradução desse exercício, perguntando em inglês eu vou, eu fui. É mais para vocês saberem se expressar, o que é expressado, oralmente ou escrita, e também saber colocar corretamente o verbo na frase conforme o desejo da expressão. Lembrando que em inglês não se deve terminar frases com verbos. Estamos aqui praticando a ordem gramatical e pronúncia, ok? Como por exemplo, você não fala inglês, eu fui. E sim, eu fui à igreja, eu fui lá, eu fui à escola, eu fui a qualquer outro local. Sempre tem que definir e ficar uma fala clara, independente da finalidade do verbo. E caso você queira fazer a resposta curta, sim, eu fui. Yes, I did. Você vai usar o auxiliar did, que é do passado, para significar o assunto recém-mencionado ou perguntado. Mas aqui estamos para praticar a resposta completa, para que você tenha cada vez mais desenvoltura no inglês. Porque afinal, quem corta muito o caminho, pula muitos passos, acaba não chegando no local correto ou de maneira fortalecida. Now, let's practice the verbs in the past tense to come, to buy, to sell. Como é que vira o verbo no passado para o verbo to come, que é vir. To come, came, com a letra A. To buy, comprar no passado, fica bought. To sell, vender no passado, fica sold. Observem bem a pronúncia e repitam depois de mim se necessário para praticar oralmente. Now, let's practice these verbs. To come, I come, I came. I don't come, I didn't come. Do I come? Did I come? To buy, I buy, I bought. I don't buy, I didn't buy. Do I buy? Did I buy? Vocês perceberam a importância do auxiliar na pergunta e na frase negativa corretamente? E também o que acontece com o verbo? O verbo fica no infinitivo em todos os casos, tanto na negativa quanto na pergunta. Mas tem que saber pronunciá-lo corretamente e no local correto. Portanto, agora vocês já sabem fazer frases com o verbo comprar, to buy, com o verbo vender, to sell, e com o verbo vir, to come. Parabéns, esse é o fim da lição 7, parte 2 ou parte B. Lesson 8 is next class. A lição 8 é a próxima aula. E vamos praticar um pouquinho mais de verbos regulares e irregulares muito comuns de uso no dia a dia. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se inscrevam aqui no YouTube se não é inscrito. E no Instagram também como Sister Gabardini. See you in the next video. Bye bye.